Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo deu porque Deixei me levar Por você Foi de repente Você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Pensando bem Pensando bem Eu não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo deu porque Deixei Me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Foi de repente Você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua Solta no ar Solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez